Você vai abrir o botão, você já vindo? Não sei. Hã? Opa. Botão. Esse botão é novo, né, tia? Essa chave tá ruim, hein? Não, não é chave. Não é chave, não é... Botão não fecha. Chama a xeira, vem aqui. Chama a xeira, fala xeira. Vem cá, xeira, vem. Fala pra ela, vem cá, xeira. Vem brincar comigo, fala pra ela. Vem brincar comigo. Olha a xeira aí, pega ela na xeira dele. Ei, pegando a xeira. Pega na xeira, né, xeira? Ah, xeira. Ah. A xeira é bonita, né? A xeira é bonita. Vem, xeira. Oi, tudo bem? Fala pra ela, tudo bem, xeira? Tudo bem, xeira? A xeira tá... encostando, né? A xeira só foi. A xeira só foi, você me demora. A xeira só foi. A xeira tá achando, né? Vem cá, xirra. Vem cá, menina. Vem cá. A xirra é bonita, né? A xirra é bonita. A xirra é bonita. Vem cá, xirra. Vem cá, xirra. Vem cá, xirra. Vem cá, xirra. Olha a ágata aqui, olha a ágata. Vem cá, xirra. Não mexe, né?